Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. Este é o vídeo do que tem o meu banheiro ou na minha casa de banho. Já estou preparada para sair, só falta mesmo o vestuário de serviço, mas eu vou-vos mostrar então o que tem a minha casa de banho, que é a curiosidade de algumas meninas e também já foi minha em relação a algumas youtubers. Entrando na casa de banho, tem aqui o bidé, olha. Com o gel de higiene íntima, tem aqui o papel higiênico, tem aqui a minha toquinha de cabelo para Kevin e Spiggy, tem ali um lacinho. Ali atrás não se vê, tem os produtos de higiene diária, de eu limpar aqui a sanita e a casa de banho que ficam ali atrás, não se vê. Ali tem o papel higiênico, higiênico úmido, que eu não deixo de ter, meninas, é um vício. Aqui é um móvelzinho em madeira, que tem sete gavetas e é pintado à mão, olhem. Que coisa mais linda. Estão a ver? É uma coisa mais linda. E aqui em cima o que é que tem? Tem os meus desodorizantes, das marcas que eu uso. As que uso e recompo são estes dois, portanto é da Adidas e do Boticário. Agora, recentemente, e há uns três meses, que sementei este nível de stress protético e também gostei. E este é um da Avon que tenho estado a testar, que já não usava há muitos anos. Belezes de papel que não podem faltar. E disques maquilhantes para olhos e aqueles maiorzinhos ovais. Aqui dentro deste móvel tem os meus produtos de hidratação diária, aqueles que eu estou a usar no momento, ficam todos aqui dia e noite. Da Kiko, da Sephora, Ben Amour, de Adermina, L'Oreal, Revlon, portanto tem aqui tudo, La Roche-Pessay, Nivea, tem aqui tudo o que é de higiene diária. Aqui estão as minhas coisinhas de cabelo. E as outras gavetas são refios de coisas que eu tenho para usar. Aqui está o meu creme hidratante de pés. Aqui estão os meus óleos de jojoba e rosa mosqueta. E depois é tudo, olhem, coisas que eu tenho ainda por abrir. Novas. Aqui está a minha máquina de juliação e uns potinhos vazios. E aqui é pensos higiénicos de vários tamanhos. Meninas, sim, é vida real. Aqui para o lado tem toalha. Um coisinho que tem dois folos de papel higiénico, me foi oferecido há muitos, muitos anos. E olhem, que tem este desenho lindíssimo de uma amiga minha. E que eu tenho isto desde 1998. Depois, este é o espelho, o móvel, assim. Baldo de lixo, ali naquele cantinho. Estão a ver? Ali. Então, aqui em cima tem elixir bocal, máquina de fazer higiene dentária, mas é só do meu marido. Fio dental de creme do meu marido, que eu lhe dei para usar, porque ele acha que os nossos cremes de mulher são um pouco mais ontuosos. Dei-lhe este. O desadredante do João, o desadredante do meu marido, uma maquinazinha de fazer retoques de cabelo. Ali, em baixo, tenho várias as nossas escovas de dentes, as pastas de dente cotos, a teramede e a água fresca. Como eu vos disse, e podem constatar, eu não posso usar sempre mesmo. Sabonete em barra e sabonete líquido, um copinho, vindo para baixo. Assim. Está sempre assim organizado, portanto eu não organizei para vos mostrar agora. Ali naquele cantinho tem coisas do meu marido, de barba e coisas dele. Cotonete, sor fisiológico. Aqui tem... Aqui. Tem... desmaquilhantes, tônicos. E, sim, desmaquilhantes e tônicos. E aqui são géis de limpeza e máscaras. Lá ao fundo são as minhas... Não vou mexer, portanto, eu não vou tirar as minhas. São todos os meus pentes e as minhas escovas. Aqui à frente são as escovas e pentes do João e do meu marido. E alguns utensílios que eles precisam para limar unhas, cortar unhas. Fica ali tudo dentro daquele potinho. Portanto, e é... A visão geral é esta. Que fica assim organizada, sempre organizada. Eu, quando preciso, venho aqui, tiro e uso. Depois, aqui tenho o cabinho de ducha. Olhem. Que é assim. E aqui na cabinho de ducha, aqui em cima, tenho os xampons do meu marido, ali. Tenho um gel ducha para banho, um esfoliante corporal e um amaciador. Uma esponjinha e fica aqui tudo. Portanto, os xampons do meu marido ficam aqui todos juntos. E... Esfoliante e... Creme corporal para ducha. Fica ali. Depois tenho aqui uns puffs. Que eu não uso puff, eu. Depois ali tem... Sabonete em barra, que tenho sempre no... No chuveiro. Um xampon frutulcedor, que já vos falei dele. Que também já vai mais de meio. Um gel da Johnson, que é um óleo mesmo, bastante poderoso, para se colocar juntamente com o gel ducha, para ficar a pele mais macia. E um gel de higiene íntima da Avon. Virando aqui para o lado, tenho o gel ducha do meu marido e do João, que é este aqui. O meu, que é da Palma Oliva, que eu estou a usar agora. E o xampon do João, que fica aqui mais à mão, para ele usar, porque é pequenino. Os meus xampons e amaciadores, está tudo dentro de um móvel e eu só retiro quando vou usar. Depois, tenho aqui, este móvel, enorme, olha, enorme mesmo. Assim. Estão a ver? É um móvel bastante grande. Em que por cima tem um organizador, que era o maior organizador de vernizes, não sei se se lembram. Então, ele está cheio de medicamentos e de coisinhas de higiene, como por exemplo, ali tem refios de fio dental, tem bandas de depilação, toalhitas de desmaquilhagem. E depois, são produtos realmente médicos. E depois, lá no cima, tenho um coiso de discos, que já está a terminar, e dois coisos de toalhetes de papel higiênico. Papel higiênico, não pode faltar. E os meus coisos de cabelo, portanto, a pranchinha e aquele coisinho vermelho, que vocês estão a ver ali ao fundo, tem coisos de cabelo. Portanto, é um secador da Brown, que tem vários aparelhos para se fazer várias coisos de cabelo. E depois, ali o meu secador. E agora, vou-vos abrir aqui a... Este móvel. Toalhas, papel de toalha que eu uso à noite, para tirar a maquiagem. Mais toalhas. Produtos de hidratação corporal. Mais toalhas. Ali, os meus cheios de ducho, que são diferentes deles. Aqui é tudo cremes corporais. Produtos de cabelo, óleos, lacas. Portanto, isto está dividido aqui por lacas e géis. E aqui, óleos. E... Óleos, essencialmente. Acho que é só mais óleos. Depois, papel higiênico. E é... Depois, o que eu tenho de estoque de limpezas e higiene, como pasta dos dentes, toalhas de higiene íntima, descendo, sabonetes e lixires. E aqui embaixo, até lá ao fundo, é vários xampons e condicionadores e máscaras. E que é tudo ali. E eu, quando quero usar, retiro. Assim como tenho ali dois foliantes de pés e um gel de higiene íntima, que é para repor o que tenho ali. Aquela maletazinha é pensigênicos. Portanto, e fica assim. Aqui é... Produtos que se usam menos. E que eu só utilizo eu para o meu cabelo. Hidratação corporal. E toalhas. Tudo lavadinho, tudo arrumado. E que ficam neste móvel bem grande. Que fica aqui. E aqui tenho coisa da roupa suja. Bom, meninas. Foi este o vídeo que tem a minha casa de bem. Espero que tenham gostado. E encontramos-nos no próximo vídeo. Um bem, anjo. Muito obrigado. Adeus.